Menos de 15 dias para a data que é considerada pelo varejo. A vice-campeã nacional de vendas, é o Dia das Mães, né? No Vale do Aço, os lojistas não perdem tempo e já se organizam para cativar o público. Vamos dar uma olhada aqui na reportagem, pode balançar. Para o comércio, o Dia das Mães é a segunda melhor data do ano depois do Natal. Em Coronel Fabriciano, as vitrines já chamam atenção para a data. Miriam é proprietária de uma loja de roupas. Ela disse que a decoração em rosas vermelhas foi a estratégica para lembrar os clientes sobre a importância da data. E com isso, a expectativa de vendas é boa. Nós até antecipamos, né? Nossa vitrine já está aí, começamos ontem com essa vitrine nova. Então ele vai ter uns oito dias para estar vindo comprar seus presentes. Segundo o Sindicato do Comércio do Vale do Aço, as expectativas de vendas para este ano estão positivas. Isso porque a variedade de produtos e o horário estendido no comércio na semana que vem pode alavancar as vendas. Para mais de 500 lojistas pesquisados pelo Sindicato do Comércio, nós vimos o sentimento dos lojistas, em primeiro lugar, é o horário ampliado. O Sindicato do Comércio entrevistou mais de 500 comerciantes. O levantamento apontou que 85% deles acreditam que as vendas para o Dia das Mães este ano serão melhores quando comparadas com a mesma data do ano passado. As roupas e os calçados ainda estão no topo da lista de presentes. Através da pesquisa foi o que nós vimos o sentimento dos lojistas de 100 a 300 reais. Com isso é bom que você saiba que você vai comprar um presente das mães, um valor de 100 a 300 reais, você encontra um mix de produto muito grande. E com isso demonstra também que a maioria das pessoas vão querer presentear a pessoa que mais ama, que é a mãe. Os produtos de perfumaria também estão entre os principais itens buscados pelo consumidor para presentear no Dia das Mães. Esta vendedora afirma que entre os itens mais vendidos estão os perfumes e hidratantes e que as compras parceladas são um grande atrativo para conquistar o cliente. Exatamente. O parcelamento é bem acessível, o pessoal gosta bastante disso, do parcelamento, porque muita gente gosta de vir comprar bastante, compra um kit, compra dois, compra três, compra para a mãe, compra para a avó. Nos dias 11 e 12 de maio, o comércio de rua ficará aberto de 9 da manhã às 8 da noite. No dia 13, sábado, o funcionamento das lojas será de 9 da manhã às 5 da tarde. Está aí, né? Boa dica. Dia das mamães. Comprar presente... Ô, Lamoniei, não vai ficar comprando agolificador para sua mãe não, hein? Hã? Panela? Não, vai comprar presente, de verdade. Uma blusa, um negócio estiloso e junta uma panela, se você quiser, hein? Ah, eu, hein? É.